A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Opa! 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 Quem foi o ar perdeu o lugar. Toma agora que você não esqueceu. Você agora está superando as nossas. Não tem medo, não tem medo dela, não? Tem que pegar um para a Greta. Se a Greta não quer, eu como por ela. Não! Não! Pode comer mais um. Come aí, Greta. Ah, obrigado. Qual é a coisa que você quer, Greta? Não, não quer boi. Quem quer que votar pode comer, ó! Não bota não. Quem fala assim, está prestando, ó. Não, 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 não. Eu sei, não, Chico. Gente, não, não. Não, não, não. Eu tenho que pagar. Não, não. É com você, vai ser mexe, eu, ó. Não, não. Você tem que dar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. ... Música Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. 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 Não pode. Não pode, 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 não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. 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 Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. 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 Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Vamos lá, pode ser lá. Quanto? Quem joga bem? Dois erros. Não, mas não joga tão bem que eu... Você deu um flagido, né? Vai! Três, quatro. Vai eliminar, vai eliminar. Bota dois, hein? Ah, você me apresentava com a minha bunda. Quarta três. Cinco. Cinco. Mais! Quarta quatro. Quinta quatro. Cinco. Beleza, quatro. Pente, monte. Eu quero a regraixa do tio João. Quarta três. Que valeu, hein? Sou eu. Deixa eu bater... Pode ser? Tem que ganhar. Tiago ou Marcos? Eu. Pode ser. Vou tirar claro, você vai jogar depois de... Pá. Sou eu. É bom de mim, né? 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 Arranqueira, não? Não, é que ele sai sozinho. Tá com o outro? Tá com o outro? Tá bom. Acabou, tia. Não, só cinco a sério. Seis minutos. Seis minutos. Não, 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 tem isso não. Tem isso não, tem isso não. Só cinco a sério. Vai. Tchau. 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 O Goto já quer seis pontos. É a final, tá? De oito. Não, não, não. O Goto já quer tudo. Pode, pô. Já tá seis pontos. Ah, não, não. Nossa, não. É a paixão, como nada. Não, não, não. Não, não. Vou me levantar. Um a zero. Três a zero. Três a zero. Três a zero. . 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 O próximo jogo era você. Isso, filma lá pra jogar com os homens aqui. Depois que ele tá baixo aqui do outro. Não aprendi, ele dá uma cavalinha certa. Tá aqui, tá aqui. Terei gordinho. Terei gordinho. Terei gordinho. Terei gordinho, vai. Terei gordinho. Vamos botar também. Vai. Olha a bola, olha a bola. Certo, Thiago. A bola é chegada igual a aí, né? Tô chamando de rígido. Tô chamando de rígido. Não, não. Tô e jogando? Tô e jogando, vai. Tô e jogando. Vai. T through the ball. Não, não, não sai. Vai, vai. Ah, não dá pra ver o outro, cara. Ah, não dá, cara. Ah, não senta, senta. Tá bom, vou pra frente. Au! Faz assim, vai assim. Vem, eu vou pra cá e tchau, vem, eu vou pra lá. Cuidado. Não, não. Não sai, não sai, não sai, não sai. Não sai, não sai. Não sai, pode sair. Não sai, não sai, não sai. Não, pode sair. Ô, sai, ô. Agora vai você falar e... Vai escorrer a garra. Vai equilibrar, né? Vai equilibrar agora. Calma, não, não. Pega a bola, agora vai equilibrar. Não peça o 40. Não, mas não vai escolar. Não, não vai escolar. Não, não vai escolar. Não, não vai escolar. Por favor, eu não tô segura aqui. Ai, eu não gosto. Ai, eu não gosto. Fiquei de castigo aí. Cinco a dores. Ai, eu não gosto. Ai, eu não gosto. João, vai ser um pouco. Não, não. João, vai ter você lá. Vai deixar. Vai ser um brinco. Um, dois, três, dois. Três, dois, três. Três, dois, três. Um, quatro, três. Quatro. 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 Seis, quatro. Cadê o Lucas? Eu tô usando essa camisa. Dicino. accounte', se joga aí. Adorena, va lá, pravar a filha. Deixa eu fumar, deixa eu ir. Vou. Oh, desafiante. É. Volver eu te strogar, cara! Vou te arrebentar. João, João. Está com medo? Está com medo. São mais joints. Oh, João peidou. Jones, hein, sakes. Não, 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 não rouba, não. Lideramos totalmente 2 a 0. 2 a 0? Se eu apostasse mais uma vez, eu iria ganhar. Não quer perder nenhum ponto, ele sabe que não pode apoiar não. O jogo está muito disputado. 4 a 0 e a torcida agita. 4 a 1. Que boa, para não. Porra, que adaca! Cinco, olha lá! Cinco! Precisa não perder uns quilinhos, Godô! Gordô, estreou, gordô, saca a posição da perna para o saxo. Lá vai o gordô. Príncipe, saca a posição da perna para o saxo. Perna reta e geralmente curvada. Valeu, suiu. Valeu, já estreou. Sacou, né? Sacou. João, Gordô, perdeu. João, 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 João. O Gordô precisa emagrecer às 7,5kg. João, o guerreiro, Gordô, Gordô. O Gordô está querendo emagrecer, ele está jogando em fico. João, o guerreiro, Gordô, o Gordô. Não, não quero não, está molhado aí. Coisa horrível, hein, Gordô? Posição de homossexu, hein? A gente quer dizer. Cc, 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 cc. E o xixi não é o braço dele. A posição da perna. É, é do braço. Quanto que está? 10,5kg. É, raizinha da igreja. Mata, Gordô, o saque de João. 8,5kg. É, raizinha da igreja. É, raizinha da igreja. Mata, se eu... Mata, mamabela. Acordada. É, João, é, João. É, João, João, João. Coisa horrível. João, João, João. Levou seu braço, não, cara. É uma casquinha de bicho, é uma casquinha de bicho. Boa, cara, caraca. Não faz, não, faz, não. É de bicho, é de bicho. É de bicho, é bom. João, 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 João. A posição é lá, Godô. A lá, o gordura. A gordura afeta, a gordura afeta. A banha do Godô por lá. A banha do Godô por lá. Dá um close, dá um close. Dá um close na banha dele. Olha que bonito a banha dele. Não! O braço, não é um chumaço que tem ali. O chumaço. A gente tem cebola, cebola podre. Taz a gato. É. É. Macarrão morfado. Um vivo de Godô. Nove a oito, galera. Nove a oito. Pra quê? Então, você não é por lá. Coisa horrível, Godô. Linda, faz a posição. Só pra... Só pra... Um vivo de Godô. E o João está coçando a cabeça. Está preocupado. Nove a nove, galera. E o Godô dança na frente de Tia Tata. E o Godô dança na frente de Tia Tata. E o Godô dança na frente de Tia Tata. E o Godô dança na frente de Tia Tata. E o João começa a mexer com o Godô. Coça o nariz. É só pra... É só pra inspirar o jogo, né? Que isso aí. O Godô dança na frente de Tia Tata. Cô? Ah! E o Godô! E o Godô dança na frente de Tia Tata. E o Godô dança na frente de Tia Tata. amanhã vocês vão ver a grande final amanhã vocês vão ver a grande final então faz o multe tem que fazer o multe tem que fazer o multe na equivalência nós ganhamos né galera então é João é João é João é João é João é João o guerreiro é o rádio o guerreiro o guerreiro é o rádio o guerreiro é o guerreiro o guerreiro é o guerreiro o guerreiro o guerreiro é o guerreiro tem que perceber só apertado o botão vermelho o guerreiro perdeu mas foi um grande lutador Você é um vagabundo! Dá de 21. Amanhã vai ter o saldo, né? Vai ter o saldo! Aurelio! Aurelio! Não! Aurelio! 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 Tchau, tchau. 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 Maria, seu depoimentozinho de Natal foi revelado. Tchau. Tava bom assim com a luz ali atrás. Tchau. 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 Vou comprar um filme. Vou comprar hoje, então, pra tirar. Vou filmar. Vem cá, mamãe. Onde que é? Ah, depois eu filmo. Deixa eu tirar esse negócio. É, uma roupinha. Olha, João, nós estamos esperando você. Assim. As quatro gerações. Pode até falar também. A grande mestra, a grande mestra, a grande ancipriã, a grande mulher, a grande matriz. Oi. Estamos aqui as quatro gerações. Um amor carinhoso. Neste tempo feliz de Natal. Deus nos proteja. Dê muita força na caminhada do novo ano. Que a vida vale a pena, gente. Vale a pena. Atravessando gerações. Vamos batalhar para que o mundo seja mais presente. Um mundo de mais amor, de mais paciência. Mais paz. Mais paz. Amém. 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 Tô, Vinícius. Oh, ô, ô. Amém. A bola, Vinícius. Rápido, Vinícius. Verme a bola. João, vai pra lá. Vire, manda a bola, ó. Enfim, vai por isso daqui. O Carlos vem correndo. Olha o montinho. Tira aí, Godone. Chega pra trás da vila. Muito longe. É. É. João, aí vai pegar de longe Não, aí tem que tirar fora de foco Tá lá, João, ó Então, João, vira pra cá, então Olha um pouquinho Tô acabando de dar a chamada aqui E aí, o time aqui do O problema é que ele tá igual Depoimentozinho pra galera aí de final de milênio Final do milênio? É Gostei do CD, massa Massa mesmo Isso aí dá de parabéns, mestre É isso aí, acho que cada um Fazendo o que sabe e vamos embora, né? Aí, ó Ó o Letaip aí, ó Ó o Letaip Nosso amigo Letaip Professor Letaip Que grande Cadê ele? Gente, desejar que a gente possa ter um excelente 2001 Com muita paz, muita harmonia Muita amizade E que a gente continue nessa amizade que a gente tem Um abraço pra todo mundo, valeu Nesse momento Vindo o CD do João A presença do nosso amigo Letaip Comemorando a passagem do novo milênio Nesse encontro de Natal Tão bonito Tão alegre Tão harmonioso A família, né? Entre todos Então isso é muito bonito A gente poder Comemorar E realmente Brincar com isso Não é? Então A mensagem Eu acho que é essa Eu acho que é a união A mensagem é Trabalhar Junto E querer bem Conexon 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?